Música Sabe pessoal aquela sensação de dever cumprido, de missão concluída, de algo que tanto você prezava e trazia, de repente se torna realidade? Bem pessoal, hoje dia 18 eu estou completamente feliz por nós e já revi e revi várias vezes, tanto que na live com vocês hoje não tinha caído a ficha sobre esse trailer do Bleach, depois quando fui assistir novamente eu vi que as lágrimas desceram e aquele sentimento de dever cumprido realmente veio à tona. Bem pessoal, no vídeo de hoje aqui o DC vai fazer a análise completinha aqui do trailer do Bleach e vocês vão entender o seguinte, vocês vão ver que a animação está totalmente diferente de 2012, pra mim está totalmente diferente. Tudo isso graças ao que? Ao novo diretor do anime Bleach, mas antes vamos avaliar esse trailer e ver como é que ficou então com o Fério Vídeo Aé. Fala nação Bleach, vamos lá, vamos ver como ficou esse trailer né, vamos ver por detalhes, tanto que eu separei aqui pra vocês, vou até abaixar um pouco o volume porque esse trailer do Bleach deu direitos autorais, tanto que na minha live e tanto no trailer que eu trouxe pra vocês deu direitos autorais, então se os vídeos começarem a dar direitos autorais fica um pouquinho complicado, eu vou tirar até um pouquinho o som, vou passar, vou colocar aqui pra vocês os vídeos meio que pausados, vocês vão vendo a cena que eu estou avaliando, a gente vai discutir aqui, eu vi que teve muita gente, ah não gostei, ficou diferente, calma pessoal, vocês vão entender o porquê que está tão diferente, algumas cenas são muito bem animadas né, e outras são meio que estáticas, mas o mais importante, como eu falei aqui pra vocês aqui, na live, é o designer, é só vocês repararem no designer que vai ficar desse anime, vocês vão ver que a cor dele mudou muito, o tom, um tom um pouco mais sombrio, mas é bem diferente, ele lembra até um pouco o Fate, por causa desse diretor aqui. Então vamos lá, vamos conferir aqui como ficou cena, a cena desse nosso amado trailer chamado Blade. Começamos aí com o Blade, a arte aí do início desse trailer ficou bacana pra caramba, gostei né, eles misturaram ali o sangue viu, a Blade Blood War, o sangue ali no símbolo do Blade. Tá, importantíssimo, dei pausa aqui ó, olha o cenário, está maravilhoso, por isso que vocês não podem levar em consideração nas próximas cenas que eu vou mostrar aqui pra vocês, Por quê? Essa cena aqui ó, vocês estão vendo pelos detalhes do prédio lá atrás, as janelas, outras cenas, não é um negócio assim, qualquer, como a gente vê muito, por exemplo, em fundos de cenário com Black Clover, que é mal feito, buruto, esse cara aqui ó, esse diretor ele capricha nos cenários. Tanto que eu vou trazer um vídeo aqui mostrando o que esse diretor é capaz. Ele fez agora um anime de 2020 que se chama Hakuna Drive e o anime, vocês vão ver que é parecidíssimo, tom, cor, com o Blade. Então vamos lá, então o cenário está lindão pessoal, não tenho o que reclamar desse cenário aqui, está bonito pra caramba. Vamos ver a próxima cena aí. Temos o Ichigo com a sua mega, aqui a gente vê os rolos, né, a gente tá vendo os três rolos. Está muito legal, os detalhes dos rolos ali estão bacana. E por que que essa cena inicial aqui está mais bonita do que as outras? Porque a pré-produção do anime já aconteceu há um tempo. A produção do anime faz apenas três meses. Então, esses primeiros episódios que eles estão mostrando aqui, sim, vai estar bem mais acabado. Porém, portanto, no trailer eles vão dar destaque, querendo mostrar todos os personagens da trama, principalmente a Goltei 13, em específico os amigos do Ichigo. Que está bem animado aqui, porque essa primeira cena já foi feita, provavelmente, né, deve estar já em conclu... Esses primeiros episódios já deve estar sendo concluído, por isso que está muito bem feito. Mas vamos lá. Então, temos ali Orihime, né, que tá bonita, ó, que bonita o Orihime. Cha'azo também, tá bonitão. E Ishida, vocês vão ver que os detalhes... Olha só a qualidade dos detalhes. Está muito bom. Vocês vão ver que eles capricharam nos efeitos. O Ishida ali tá disparando a flecha e os efeitos ali tá bem bacaninho. Então, vamos lá. Olha esse olhar do Ichigo, que lindo, pessoal. Bacana. Outra coisa que eu gostei desse diretor é que ele não faz aquela transparência atrás do cabelo com o olho, que eu não gosto. Eu particularmente não gosto, eu acho assim bem mais original. Vamos lá. Ok. Muito bem animado essa primeira cena, até porque já entrou em produção. Ali a gente viu o bigodão, né, o bigodão. Então, essa parte provavelmente já foi feita também, porque se passa nos primeiros episódios do Blende. Final arco. Rukia. Detalhes. Vamos prestar atenção nessa imagem aqui. Temos um tom avermelhado, né, vocês vão ver que é uma pré-produção. Tanto que essa cena da Rukia aqui, cara, é lá no meio do anime. Quando tiver com uns 30, 40 episódios, por aí. Porque a Rukia já voltou do treinamento aqui. Aqui ela vai lutar com a Snod. E vocês vão ver que não tem acabamento fundo lá, é vermelho, né. Provavelmente o diretor ainda não trabalhou com essas cenas. Tanto que as cenas congeladas ali atrás, é da Soul Site já congelada, né. E vocês vão ver que ele tá pouco trabalhado. Porém, a Rukia tá muito bem trabalhada. Só que os movimentos dos Flames ali são poucos. Por quê? Porque essa cena não foi animada ainda. Então ele quis só mostrar a Rukia pra nós. Mostrar como tá a Rukia, né. Continuando. A Barai, né. Mostrando ali. Tá igualzinho o mangá. Pra quem leu o mangá, perfeito. Isso é o mais importante. Urahara e Yoruichi. Ó os olhos do Yoruichi, que bonito. Ah, olha essa. Muito bem feita os detalhes do cabelo, sombra. Aqui ela tá dentro. Pode ver que não tem fundo também. Aqui ela tá dentro do castelo do Rei das Almas, se não me engano. Ela tá indo com o Itigo lá pra um contra-ataque contra o Rei Quincy. Ó, Biakura, por exemplo. Biakura aqui tá estático. Só mostrando ele ali, as pétalas. Mas o jeito que esse diretor trabalha com os poderes é muito bonito, pessoal. É o que eu falei pra vocês. Lembra um pouquinho de Fate. Ah, vai ser igual ao Fate. Não. Porém, isso tá puxando muito. Vamos ver se tem agora na Animes Japão um trailer mais detalhado com lutas. Porque a gente não viu lutas aqui. A gente foi apenas uma apresentação do Anime Blade. Vamos lá. Hitsugaya. Tá bonito, tá legal. Porém, olha o fundo. Vermelhão, né. Aqueles velhos fundos da Pihote. Pihote gosta de fazer isso, né. Só que esse diretor, vocês já viram que ele gosta de trabalhar com fundos mais bonitos. Até chegar essa cena aqui, vai demorar. Ele nem trabalhou aqui. Isso aqui é uma pré-produção ainda. Então, vambora. Temos aqui a Soifon e também temos aqui Hirako. Hirako todo machucado ali. Soifon tá bem desenhada também. Tá legal. Mas vocês vão ver que o fundo atrás não tem nada trabalhado. Pré-produção. Temos o Komamura e também temos Kensei e Rosie também. Aqui nós temos o Kitaki. Ele tá... Parece que numa cena que tá uma chuva aqui. É o que parece. Não sei. Tá com o rosto molhado ali. Algumas gotas no cabelo. Os detalhes ali nas gotas da iluminação. Ficou bacana. Bem legal. A cara do Nohana e a cara de quem? Zaraki. Maravilhoso, né? Olha só os detalhes do Zaraki. Vamos lá. Aqui também. Aqui nós temos... Olha só que perfeição, pessoal. Tá muito legal. Maior e os detalhes. Essa animação. Se fluir bem, cara. Com essas coisas... Não tem nem o que falar. Vambora. Tá legal. Hitsugaya, sua Bankai. Pouco movimento. Porém, que nem eu falei pra vocês. Temos que ver nas lutas. Aqui, o diretor fez uma apresentação. Tanto que essa Bankai é lá no final do mangá. Lá no final. Ele nem trabalhou na cena ainda. Aqui nós temos no... Essa cena aqui parece-me que é a cena onde eles estão chamando de Visão Zero, se não me engano. A Bankai do Yama. E aqui... Um detalhe bacana demais essa cena aqui. Eu vou deixar ela passar pra vocês aí fluida. Aqui provavelmente já trabalharam no anime. Então vocês vão ver que o Getsuga Tenshou do Ichiko tá diferente. Esse diretor trabalha... Ele fez algo diferente que ficou bacana. Só que se você for pausando essas cenas, você vai ver que tá muito bem feito o Ichiko. E o Getsuga Tenshou dele tá roxo. Ô, DC, o Getsuga dele tá roxo. Sim, pessoal. O Getsuga Tenshou dele é roxo. É uma mistura de Quincy com Holland, né? Então ele fica roxo. Isso mostrou no game Bleach Brave Souls. Esse Getsuga Tenshou mudou assim de cor. Pois com o Fullbringer... Com o Fullbringer, ele não usa mais a máscara. Então não tem o Getsuga Tenshou negro. O Fullbringer é o poder Holland dele, fundido nele. Então, quando ele usa o Getsuga Tenshou, fica roxo. Ó, que bonitão, cara. O Rei dos Quincy, né? Essa primeira cena aqui tá de longe e tal. A gente até pode dar um desconto aí, porque não tem um cenário nem nada. Talvez aí seja uma das fotos que tem menos detalhes, digamos assim. Mas depois, quando vem no rosto, está lindo. Olha o Zangetsu aí, ó. Zangetsu! Olha que lindão esse Getsuga Tenshou, pessoal. Olha só que bacana. Eu vou dar uma frisada aqui, ó. Vocês vão ver que fica tudo roxinho ali o Getsuga Tenshou. Finalizando aí o trailer. Maravilhoso trailer. Bleach, a guerra sangrenta dos mil anos. Em 2022, o Tudo vai chegar pra nós aí. Deu relento? Então, pessoal. Tudo isso é por causa do novo diretor do Bleach. Por isso que mudou tanta cor, ficou um pouco mais escuro. Então, pessoal. Esse é a Kudama Drive. Esse diretor trabalhou na Pirriote com essa animação. Não lembra muito as cores usadas no Bleach? Então. Esse diretor fez um excelente, um lindo trabalho em 2020 com a Pirriote nesse anime. Até eu vou assistir esse anime pra ver como é que é. Só pra conhecer o trabalho desse cara aí. Então, até fica a dica de um anime pra gente ver. E provavelmente vai ser essa pegada do Bleach. Ah, tá muito diferente da saga Full Brin. E gostaria que fosse a mesma coisa. Infelizmente, não vai ser. Pois o diretor mudou. Muda muita coisa. Porém, Mashi Kudo, que é o diretor de designer. E também o diretor de som do Bleach. Que é o que tem de melhor de Bleach. Vai se manter aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Essa é uma pequena análise que eu fiz. Se vocês viram alguns detalhes diferentes, deixar aqui nos comentários. Assim que eu tiver novidades chegando sobre o Bleach, eu vou trazer aqui pra vocês. Provavelmente eu faço um vídeo mostrando um pouquinho mais sobre esse diretor novo do Bleach. O que esperar dele. Então, não perca os próximos vídeos aí. Missão cumprida. O Bleach voltou. Estou muito feliz. E não deixe de apoiar aqui o canal da Bleach Brasil. Muito obrigado e... PAM! Cai, galera. Até o próximo vídeo aí. Dá tchau lá, Yoruit. Yoruit. Tchau.